Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Shindolife, beleza rapaziada? Bom rapaziada, vocês estavam pedindo script pra esse jogo, então resolvi trazer aqui pra vocês, beleza? Muito, muito incrível, e eu espero que vocês gostem, beleza? E eu peço que se você gostar já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum próximo vídeo, deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal, E qualquer dúvida e qualquer problema que você tiver, você pode estar entrando lá no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição, fechou? E também rapaziada, se você precisar de alguma ajuda aí privada, beleza? Se você quiser conversar diretamente comigo, me manda mensagem lá no meu Instagram, que lá no Instagram eu tô resolvendo os problemas, né, de todos os inscritos, tô tirando a dúvida de vocês, então lá eu tô dando vários suportes, beleza? Link tá aí na descrição, então é só colar lá, beleza? Mas bom rapaziada, já vamos direto aí ao ponto, beleza? Pra ser melhor de enxergar aí o mouse, né, a gente tem que acessar aqui o Ask, vamos tá colocando ele aqui no lugar onde não vai estrovar, né, por exemplo, aqui, e aqui a gente tem aí o Infinity Spin e Info, beleza? Aqui em Info a gente tem aí os créditos, beleza? Ó, os créditos aqui, a gente tem aí, ó, Creator to the Script, Brian, beleza? Então aí, a gente tem os créditos para ele, beleza? Aqui tá escrito Started with 18 Spin, ok? E Waiting for you to turn auto spinner, beleza? Então aqui, ó, rapaziada, ó, já vem aí ativado Smart Script, Auto Rejoin, Auto Save, ok? Também tem Manual Rejoin, ok? Como vocês podem ver. E Spin Type, aqui em Spin Type a gente tem Genkais, Elementos e Kenjuts. Se tiver aparecendo um barulho de fundo, rapaziada, uma batida aí, eu peço perdão, beleza? É só ignorar. Mas enfim, aqui, rapaziada, a gente seleciona, né, o tipo de Spin, vou tá colocando aqui Genkais, ok? E aqui em Genkais vocês podem ver, ó, rapaziada, ó, a qual Genkai aqui que você quer. Então aqui a gente seleciona a Genkais, né? É, tem muitas, eu não sei qual que eu vou selecionar aqui, rapaziada. Vou ver essa Storm, ok? E aí é só a gente ativar aqui o Out Spin, ó, Select Slots Before Spin. Então a gente tem que selecionar os slots primeiro, rapaziada. Slot 1. Pode ser Slot 1 ou Slot 2? Acho que Slot 2, né, porque aí o Slot 2 tem Mood, Slot 4, né, no caso. Slot 2 tem Mood e o Slot 1 tem Boyle. Então aí é só a gente rodar aqui, ó, Out Spin. Vamos tá selecionando mais algumas coisas aqui, rapaziada. Vamos tá pegando esse Surge. É, Crystal, Hire, Mitsuzuki, Heiser, Kamaki, Batman, Thor, Mood a gente já tem, né? Ink, Shensing, Lava. Rapaziada, tem muito. Tem Vini, Ice, Boyle, acho que a gente já tem, né? Bolt. Caraca, tem realmente muito, rapaziada. A gente foi teletransportar de servidor. A gente não auto-rejoin, né? Então possivelmente ele foi pra um servidor onde a gente consegue aí dar o Spin, ok? Mas enfim, rapaziada, o script é esse aí. Não tenho muito o que explicar pra vocês. Ele basicamente faz só isso. É um script de Spin. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal. E qualquer dúvida e qualquer problema, vocês podem estar entrando lá no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição, fechou? E bom, rapaziada, vamos tá dando uma nota aí pro script, beleza? Como a gente faz em todo vídeo. Eu vou tá dando a nota 8 pra esse script, beleza? Não vou tá dando uma nota tão alta, porque é um pouquinho difícil de entender o script sim. Mas você já manja aí sobre o jogo, facilita muito mais, beleza? E eu também quero saber a sua opinião aí nos comentários, beleza? Mas muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e falou, seus gatos! Eu espero que você tenha gostado, 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 eu espero que você tenha